O sonho da casa própria de alguns se transfugou... ...um pesadelo pra outros, onde deveria existir um grande empreendimento. Virou isso aqui ó, que eu nem sei o que que é. Volta Bruno, volta, isso aí. Vambora, partiu! A área está largada, abandonada. Há cerca de dois anos, a empresa responsável pela construção do empreendimento imobiliário passou por uma recuperação judicial e precisou parar a obra. Desde então, a situação só piora. O terreno fica na rua Expedicionário, no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Quem mora na região está com medo. Medo da violência. Pessoas estranhas estão chegando e esse portão está aberto, quebrado. Carro que para, moto que para. Então, sempre a gente tá saindo do portão, tá se deparando com pessoas estranhas, que não é daqui. Que virou um ponto de uso de drogas? Sim, infelizmente. Isso acaba trazendo medo pra comunidade. Medo pra todos nós, pra todos nós. Porque antes que aconteça o pior, vamos tomar uma providência disso aí. Dá medo porque nós temos filhos pequenos aqui. E as pessoas que geralmente elas têm vindo aqui pro bairro, não são pessoas moradoras aqui. Então, aqui tá sendo o ponto de uso de drogas. Tem pessoas que roubam carro e deixam os carros aqui na rua. Pode estar até escondido aqui dentro. As rondas policiais aqui não são frequentes, são poucas. Então, dá insegurança pra população, sim. Porque nossos filhos estudam, eles não têm o direito de ir, de vir, porque nós temos medo. As pessoas, os ladrões ficam soltos e nós temos que ficar presos dentro da nossa casa. Várias casas já foram arrombadas aqui. Porque eles ficam dentro desse lugar aqui, olhando quem está em casa. E quando sai pra trabalhar e volta, a casa tá vazia, não tem mais segurança nenhuma. Como se tornou terra de ninguém, outros problemas além da violência apareceram. Por exemplo, estes cães aí têm uma explicação, viu? O espaço tem sido usado para abandono de animais. De madrugada, três e meia da manhã em diante, ninguém dorme mais, que eles ficam querendo comida. Tem gente aí dando remédio ao cachorro pra ela não criar mais, que tem uma cachorro que ela de seis em seis meses cria, que tem aquele monte de cachorro. Insegurança. Arrombaram minha casa há uns três meses atrás. Eu tive que botar a tetra-chave correndo. Rato, barato com esses lixos. As pessoas que entram aqui de longe, que ninguém conhece quem entra aqui pra fumar. E não é só isso. No espaço onde deveriam ter apartamentos, agora tem é muito lixo. E tem de tudo, viu? Caixa de som, resto de construção, de madeira, colchão. Aqui ó, máquina de lavar, de tudo. Atrapalha como esse lixo aqui todo? Eu acho assim, se não querem construir, ou se falir alguma coisa, mas pelo menos faça um favor de vir limpar, tirar esses entulhos, porque aqui a tendência agora vai ser só aumentar a sujeira. Tchau, tchau.